Vai, liga aí Uuuu, já apertou, já apertou, já apertou Ai cara, meu Deus iria, mano E aí? Tudo bom com vocês? Eu me chamo o Shoy Eu sou o Kyumi, eu sou o John Hoje vamos falar do ex-DVB O mágico Koyan, hipnólogo e novo integrante do novo programa que vai lançar ainda na Record, né? Chamado Ilha O nome dele é? Pyong Ilha Conterrâneo, né? É o coreano mais famoso do YouTube Aqui do Brasil É assim, da TV Depois do coreano Eu respeito ele porque querendo ou não, ele foi um dos primeiros coreanos a dominarem no YouTube Mas não é isso que a gente vai falar A gente vai falar das coisas embaçadas e polêmicas que estão acontecendo nesse mundo Polêmica, gente, polêmica Bom, hoje a gente só vai falar pra deixar claro o que tá acontecendo, né? Agora que tá bombando a internet Não viemos julgar ele Sim, sim A gente não tá aqui pra vingar ninguém A gente fica lá inventando histórias por cima de histórias É, metendo o pau nele sendo que a gente não sabe totalmente da história Sim, a gente veio mais pra informar vocês e talvez colocar umas incógnitas aí, entendeu? Porque estão gerando muitas dúvidas se realmente é verdade ou não Mas a gente vai explicar tudo Mas antes Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha com seus amigos E ajuda a gente a alcançar os 10 mil Finalmente 10 mil Falta pouco Falta pouco, falta pouco Falta pouco Tá chegando a 8 mil, velho Tá chegando a 8 mil Então falta mais 2 mil Dois e pouquinho Vai, então ajuda, vai Aperta, aperta ali Bora pro vídeo Você já deve estar sabendo Um programa de reality show Da Record O programa se chama Ilha Participante ex-BVB O Pyong Lee Que logo Antes de começar o programa Já tá causando Já tem informações vazadas E tem coisas Que não tá batendo muito bem Mas aí o programa A Ilha Eles fizeram uma chamada E mostrou algumas cenas Que está intrigando muita gente Sim E até que a Samy no Instagram postou Vocês sabem o quanto eu tentei O quanto eu errei E menti pra mim mesmo Pra salvar esse casamento Jesus, o que eu faço? Entrago minha vida em tuas mãos, Deus Por favor, não deixe o meu filho sentir a minha dor Billy, escrever isso com você no colo É doloroso demais Além desse post teve Sim, meu casamento chegou ao fim E faltam forças para digitar mais alguma coisa Isso bombou a internet Porque já estão falando Que esse casamento acabou Com certeza porque ela postou isso aí É, é Todo mundo imagina que acabou, né? Por enquanto o Pyong não se pronunciou Não falou nada Até que ela, a Samy Apagou todas as fotos Que estavam com ele Sim, sim Além da Samy ter apagado as fotos, né? Com o Pyong O Pyong também Ele excluiu todas as informações Referente ao programa Ilha Na biografia não está mais escrito Cristão e marido Eeeeeee Tá bafafá Que negócio é isso? Será mesmo? Bom, na internet também estão falando Que isso pode ser uma jogada de marketing Bom, antes dessa chamada Que ter aparecido na Record Já tinham vazamentos que o Pyong Poderia ter traído ela nesse Riad Porém, a Samy quis confiar no seu marido 100% Que não traiu Que isso não tem nada a ver Até que Pyong começou a postar no Instagram Povo de internet Acreditando em qualquer fake news Pra variar Sem novidades Tudo por cliques E audiência Sendo que o programa nem começou Pior de tudo É cometer crime de difamação Guardem os comentários de mimimi Pra quando assistirem Nesses programas sai muita coisa Que é fake news, né? E... Mano, não faria outra coisa Eu acreditaria também Que nem a Samy Eu acreditaria no Pyong Tudo que, mano Pô, é seu marido Eu sou mulher Então você acredita na palavra Você Tá casado, então você tem que acreditar O porém Teve um histórico meio ruim do BBB É, não Sim, sim É mais complicado Não, é complicado Ela até fala Ela até envolve isso, né? Fala do BBB também No que ela escreveu no post dela Eu já sei de tudo o que aconteceu E apesar do Pyong Lee Ter sentido a tentação Ele não caiu dessa vez Eu tenho muito orgulho disso Ele evoluiu e vai evoluir muito mais Eu nunca fui casada antes Nem ele Eu sei tanto quanto ele Como mais difícil vencer as tentações do diabo Ou vocês acham que eu aí cortou? Bom, a Samy deu uma cutucada Tagou a menina que está envolvida Que chama Antonella Cutucada, né? Que cutucada, né? Não é uma cutucadinha Deu uma cutucada ali Tagou ela E ela está sofrendo muito Mas muito hate No momento atual E ela, Antonella Não deixou quieto E escreveu o seguinte Sobre alguns comentários envolvendo meu nome E que fiquei sabendo hoje Só posso dizer que acho lamentável Pessoas falarem sobre o que não existe E que não aconteceu Sem pensar nas famílias das pessoas envolvidas Lamentável E pra quem não sabe A Antonella Ela é o motivo de todo esse papafá Ela é uma das integrantes do reality show Então aconteceu tudo com ela Bom, tudo isso que a gente falou agora É uma coisa que aconteceu Antes desse chamado do reality No momento atual O Pyong ainda não se pronunciou Não falou nada, né? Não falou nada Não, sumiu Sumiu E a Antonella falou o seguinte Eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor Desculpa Entre aspas Vai pra reality Vai pra apontar Se não é melhor ficar em casa Bom, essas são as informações Que a gente tem até hoje, certo? Só que Estamos com uma pulga atrás da orelha Porque estão falando Que isso pode ser uma jogada de marketing Para as pessoas estarem assistindo o reality Sim É, eu acho provável Eu acho muito provável, né? Porque isso daí, né? É bom escândalo E é o bomba rapidão Meu Eu acho que é jogada de marketing Tipo, pro meu lado Porque assim Querendo ou não O programa todo está falando sobre isso Ninguém falava Aí começou a falar E agora tu não quer assistir Se teve traição ou não É que apareceu uma parte bem pequena É, tem boatos que também estão rondando aí Que estão circulando pela internet Que dizem que moradores vizinhos Falam que é fake porque estão vendo eles ainda juntos dentro da casa É que assim É pesado porque ela fala muito de Deus nos postes dela, né? Sim Em voz de família também É E isso é bem pesado na minha opinião Se for Eu também acho Só jogado de marketing Só pra se promover Só pra promover o programa Sim É, colocar Deus no meio E também Usar o filho Tipo Eu espero que Meu filho Você não sinta essa dor Que eu estou sentindo Entendeu? Exato Sabe? Isso mexe muito com a emoção Mas e vocês? O que vocês acham? O que vocês acham desse fato, né? Se tem alguma informações que não citamos Por favor, deixe nos comentários, né? Pra gente aprofundar sobre esse assunto Deixa a gente por cima Se vocês tiverem mais informações Que a gente quer saber também, né? E... Vamos perguntar pro Piongui Não tá ligando? Tá ligando que ele tá naquele grupo, né? Ah, é? Tá? Uhum Eita porra Vamos falar Vamos parar a vacina Vamos parar todas as informações da vacina E colocar assim E aí Piongui? Você tá ligando? Fala pra nós Fala a verdade O que que é? Será que ele vai vazar a informação pra gente? Você tem que mandar ele? Eu tenho Não, vamos ligar pra ele agora Não, deixa Ao vivo Vai, liga aí Ao vivo Fala e aí Ele vai falar e aí Nossa, faz tempo, né? Será que ele vai assistir? Aí você já manda Fala e aí, tá aí ou não? Não Não, não Já que ela aí, velho Não, não, não Não, não Pode ser Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu não tenho mentira Tá bom, eu ligo pelo menos. É que eu mudei de número. Eu tenho hoje o dia, eu tenho hoje o dia. Sério? Tô rindo? Eu tenho, eu tenho. Esse pai não deve usar mesmo. Esse aqui eu peguei ano passado, velho. Vamos ligar? Isso é duro. Liga, liga. Vai, liga, 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 liga. Vai, você não dá aula. Vai, liga aí, vai. Vai, liga aí, vai, vai. Não, vamos fazer assim, vamos fazer no dois a um, dois a um. Não, vai, a gente tu não fala, vai. Você vai ligar mesmo? Vai, eu digo, vai. Certeza? Ai, cara. Se der mesmo. Nossa, e se ele atender? Mano, se ele atender? Ou se estivesse, sabe, sei lá, cagando no banheiro. Nossa, vai, eu liguei. Uuuh, deixa eu apertar, deixa eu apertar. Ai, cara, meu Deus. Eu vou me chamar aqui, não, velho. Você vai ligar, tio. Me avisa aí, se ele atender. Eu acho que ele não vai atender, não. Nossa, o que é bem, cara? Cara, a gente tá demorando, tá demorando. A, viu? A, viu? A, viu? E aí, viu? E aí, viu? E aí, chora, contém. Tô bem? Ah, a gente tá bem, velho. Digo, eu tô bem. E aí, o que mais, né? E aí, viu? E aí, viu? Eu que humilho, velho. Lembra de mim, cara? Eu tô com a galera do CorelBron, velho. Que humilho? É. O cara nem lembra de mim mais, velho. Eu lembro, sim, de você, meu irmão, que dançava, né? É, velho. Ô. Pio. E aí? Ô. Vocês estão gravando a hora, então? É, você tá bem, mano? Você tá mó sumindo, cara, de tudo, velho. Eu tô bem, velho. Por quê? Pio. Ou, foi que eu saquei do bagulho, velho. É real o bagulho que tá acontecendo lá, velho? Mas, eu não posso comprar, né? Que eu tenho que comprar reality, então. Posso ficar falando sobre isso? Pô, mas nem, nem o Guiazinha, cara. Pode nem falar, tipo, sim, não. Tá. Os advogados disseram que não falam nada, porque é complicado, né? É muito pessoal isso aí. Nossa, tio, que velho, hein, mano? Mas é isso aí, velho. Bom, mas o Chai não sabe atuar, velho. Vem, bota nos comentários, vocês... E eu vou assim, ó... Porque tem tempo, e eu tava assim, o Chai. Bota nos comentários se vocês caíram na pegadinha aí, velho. Vai, fala aí, vai. Vai dar uma liga de verdade, vai. Vamos tentar ligar? Chega. Não, é porque ele vai atender, mano. Você vai atender, você? Acho que ele atende, ele atende. Duvido, mano. Eu duvido, velho. Eu pago uma janta pra vocês dois, sushi de 100 conto cada um no máximo, se ele atender, né? Nossa, tá bom, tá bom. Fala assim, ó, pergunta se ele vai pra igreja, só. Ó, eu vou, sei lá, pergunta e fala qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Tipo, não precisa falar. Mas não toca no assunto do coisa, mano. É, só fala aí, 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 faz bem, mano. Vamos falar. Não toca assunturada. Só fala assim, então, ó. É, mano, eu não sei se sabe. Mas você vai falar, você vai botando vídeo aqui. Seja com certeza. Não, só fala assim. É, mano, não sei se sabe, eu tô no Corel Bro, vou marcar um vídeo, é, um dia de gravar um vídeo. Não, fala, eu queria um conselho. Conselho, fala, conselho. Conselho, é. Quem gravar e não vai querer gravar. Mas e se for? Cara, mas é, tá aí, se for verdade. O quê? Ele deve estar no estado de quantidade. Não, não comenta sobre isso. Cara, a gente fala que você quer conselhos, é, de gravar, de YouTube, como que vai crescer, essas coisas, entendeu? Deixa eu ver, vamos lá. Nossa, agora eu não escrevi de verdade. Não, olha aí, a gente fica quieto. Nossa. Não, olha aí. Ele viu nada. Você acha que ele vai atender? Não. Você não quer assistir, velho? Não quer? Não aperta não. Não vai, não vai. Perderam, é, 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 é. A chamada, a chamada, a chamada aí, velho. Ele não ia atender. Você não ia atender. E você te ligar ali em um pouco? Na hora. Ah, a gente vai ligar a câmera na hora, velho? Não, não, não. Vou gravar pelo meu celular. Bom, de verdade não viemos aqui pra julgar o Pyong, se ele fez certo, se ele fez errado, o que ele fez ou deixou de fazer. Aí a gente só veio trazer os fatos que estão acontecendo na internet pra vocês estarem sabendo de tudo que tá acontecendo. E vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sim. Vamos esperar como vai fluir tudo isso aí e o que vai acontecer, beleza? É, eu espero também que vocês não julguem também, né? É, não é legal ficar julgando coisas que a gente nem sabe. Então eu espero que vocês não façam isso também. Então só bota nos comentários mesmo se vocês acham que é fake news, que é um... Um mal jogado de marketing. Ou se é realmente determinado, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês caíram na nossa trollagem. Certeza. Mas no final a gente, mano, ligou de verdade e ele atendeu. É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou! Falou! Tchau! Uai, eu sou cheio, mano. Ele vai falar sushi pra nós, Edwin. É, Edwin. Liga vocês, eu tenho contato mesmo. Ah, mas ele não... Mano, é mais chance dele não me atender do que você. Uai, a gente já dançou juntos. Liga aí, Edwin, vai. Liga, Edwin, liga, liga, liga. Não, eu não tô ligado. Vai, Edwin, vai. Você fica mais do show e não quer ligar. Porque o show é mais íntimo, né, velho? Eu não sou íntimo, mano.